2021 já acabou, mas ficou faltando mostrar para vocês quais foram as leituras que eu fiz no mês de dezembro. São esses livros que eu venho mostrar no vídeo de hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do Livros e E-Books do ano de 2022. Espero que todos tenham tido um início de ano maravilhoso. E agora para encerrar a nossa jornada de leituras do ano de 2021, eu venho trazer para vocês as leituras que eu fiz no mês de dezembro. Foi o mês de conclusão dos projetos que estavam em andamento, então foi um mês que não teve muitas leituras iniciadas e terminadas no mesmo mês. E o primeiro projeto concluído foi os contos de fadas em suas versões originais, que eu fiz ao longo de todo o ano, numa leitura coletiva com a minha esposa, em que a cada mês nós liamos três ou quatro contos de um autor, e eu vinha trazer o vídeo aqui para vocês. E esses últimos contos que nós deixamos para encerrar o livro, são contos que não têm autoria, são contos tradicionais, estão mais para contos folclóricos e mitológicos do que propriamente contos de fadas. Então nós temos histórias aqui da Índia, da China, do Havaí, da Rússia. Então são histórias bem interessantes, já tem um vídeo exclusivo para ele. E também eu sugiro que vocês vejam todos os vídeos que eu já fiz para o projeto, eu vou deixar a playlist aí embaixo, que foi um projeto que eu gostei muito de fazer, várias pessoas aqui acompanharam, gostaram muito, me incentivaram a continuar, mas no geral não foi um projeto que deu muita visibilidade aqui para o canal. Embora eu tenha, particularmente para mim como leitor, eu acho que foi uma experiência bastante válida, e muito importante conhecer essas obras que, mesmo que supostamente direcionadas às crianças, também fazem parte da literatura. Então eu acho muito importante. São histórias que estão aí há séculos, contando e encantando crianças e adultos até hoje. Então fica aqui os contos de fadas em suas versões originais, projeto concluído em 2021. O segundo projeto concluído foi a trilogia do século, do Kent Follett, com Eternidade por um Fio, esse terceiro volume, Calhamaço também, como todos os outros. E foi uma leitura fascinante. Eu criei um grupo, foi a leitura coletiva promovida aqui pelos livros e e-books, e eu criei um grupo lá no Telegram com pessoas muito ativas. Nós fizemos várias lives e foi muito interessante a discussão sobre essas obras, através desses três livros nós fazemos um grande passeio por todo o século XX. E isso através não só dos olhos, mas principalmente da vivência e das atitudes dos personagens que pertencem a cinco famílias de nacionalidades diferentes, de origens diferentes, que são estabelecidas lá no primeiro volume da obra, e que através das gerações seguintes vão vivenciando, participando, não só presenciando, mas principalmente fazendo esses fatos que foram tão importantes na história da humanidade. Esse volume foi a conclusão da saga, com os fatos ocorridos do ano de 1961 até 1989, com um epílogo depois no ano de 2008. E aqui nós temos inúmeros fatos marcantes, a Guerra Fria principalmente, a crise dos mísseis de Cuba, como tudo foi arquitetado, como o mundo quase esteve à beira de um desastre nuclear. Depois, a origem do Muro de Berlim, uma obra terrível, uma situação que separou famílias dentro de uma mesma cidade por décadas. A Guerra do Vietnã, também um evento importantíssimo, mas principalmente o que fica mais evidente aqui é a enorme e difícil luta pelos direitos dos negros, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E nós vemos aqui o início disso tudo, toda essa luta capitaneada pelo Martin Luther King. Acompanhamos também o colapso dos países da Cortina de Ferro, a ascensão do Sindicato Solidariedade na Polônia, até culminar com a dissolução da União Soviética. Então, um outro fato também bem detalhado aqui é o surgimento e a disseminação do Roque como forma de expressão da juventude. Enfim, é um livro bem completo, que nos dá um passeio bem rico e bem importante sobre todos os eventos mais importantes do século XX. Um fechamento soberbo para uma saga que empolga desde o início. Já tem vídeo aqui no canal para os dois livros anteriores, em breve eu devo fazer também aqui para esse, tá bom? Os links vão estar todos aí embaixo, como sempre. E o terceiro projeto concluído, que eu tinha dado uma parada lá nos primeiros vídeos de leituras mensais do ano, eu vinha sempre falando desse livro, que eu vinha lendo um capítulo por mês. E agora, em final de novembro, eu retomei a leitura aqui da Torre do Orgulho, da Bárbara Tuchman. A minha intenção era ler esse livro antes de iniciar a trilogia do século, do Ken Follett, porque nesse livro aqui, a autora conta sobre os 25 anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, que era um mundo ainda bastante luxuoso, com uma separação de classes bem mais rígida do que é hoje, em que as classes menos favorecidas, que viviam aquela vida de sofrimento, de muito trabalho, sem direitos nenhum, ansiava por mudanças sociais. E a autora, a Bárbara, ela concentra a atenção justamente nessas sociedades, e não no Estado, nos eventos diplomáticos que deram origem à Primeira Guerra, e sim nos eventos sociais, dentro de cada país. E ela escolheu momentos e pessoas bem representativas desse mundo em ebulição, para colocar aqui no seu livro. Então, ela divide, cada capítulo é referente a um país, e a situação social que estava acontecendo dentro daquele país. Então, nós temos aqui os aristocratas ingleses, cada vez mais acuados pelos trabalhadores, cada vez mais difícil de manter as suas grandes propriedades, os seus títulos de nobreza e as suas vidas de ócio. Os anarquistas, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, utilizando, dando início à utilização de atos terroristas, para conseguir os seus propósitos políticos. Os Estados Unidos, despertando como potência mundial, que até então, era um país que se mantinha na dele, afastado, sem se misturar, que tinha como propósito, não se misturar nos assuntos externos de outros países. E aqui ele começa a aparecer como potência mundial. A França, que teve nesse período o famoso caso Dreyfus, que foi tão relatado pelo Emile Zola no livro Jacuzzi, inclusive, eu parei a leitura desse livro, justamente porque eu queria ler o Manifesto do Zola, e acabei não lendo, e parei, e aí tive que retomar depois, para conseguir terminar. E foi um caso de um julgamento, que causou muita polêmica na França, por causa de, já envolvendo antissemitismo, envolvendo corrupção do Estado, envolvendo muitos outros fatores, do que uma simples acusação, de desvio de segredos militares. Então é uma história bem interessante, que vale a pena conhecer. Fala também das conferências de paz em Haia, que foram motivadas justamente pelo grande surto armamentista, que estava tomando conta do mundo na época. Inclusive nessas conferências de Haia, houve aí o destaque do Rui Barbosa, que ficou conhecido como Águia de Haia, foi justamente por causa dos seus discursos, nessas conferências de paz. A Alemanha também, nesse período, estava atravessando uma fase de extremo nacionalismo, e superioridade social. Então a gente já vê que essa ideia da Alemanha como povo, dos alemães como raça superior, não surgiu com o Hitler, mas ela já tem uma origem bem mais anterior, dentro do próprio conceito de povo, de nação que os alemães tinham. E que nessa época também era um país que trazia uma vanguarda muito grande de novas formas de arte, de novos hábitos, que inclusive eram considerados imorais em outros países. A época dos cabareis, de peças consideradas obscenas, uma música, principalmente do Richard Strauss, que era um compositor totalmente diferente, totalmente fora da casinha do que se fazia na música na época. Então era um país de vanguarda, e que com isso trouxe uma sensação de que eles seriam melhores que os demais povos. E por fim, a luta dos socialistas em vários países, na implantação de novos direitos, principalmente para as classes trabalhadoras, que começaram a despontar em vários países, começaram a conquistar cadeiras nos parlamentos, começaram a fazer realmente valer os seus direitos, os direitos de greve, os direitos de conquistas sociais, de folga, de férias, e todos esses direitos trabalhistas que nós temos até hoje, que tiveram origem também nessa época. E além desses projetos concluídos, eu fiz a leitura de dois livros, iniciados e terminados, dentro do mês de dezembro. O primeiro deles foi A Besta Humana, do Émile Isola, que é um dos meus autores favoritos. A história dele se passa em 1870 e fala de um jovem, o Jacques Lantier, que ele é maquinista, e ele é atormentado pelo desejo de matar as mulheres por quem se sente atraído. E por isso ele se recusa a ter envolvimentos amorosos com mulheres, porque ele sente esse desejo de matá-las, e ele se refugia então na sua locomotiva, que ele trata como se fosse uma mulher mesmo. Mas o destino dele acaba se cruzando com o de um outro casal, também de trabalhadores das ferrovias, que é a Severine e o seu marido, e esse envolvimento, esse triângulo vai determinar os destinos, não só desses três personagens, mas de vários outros. É um livro que é bem representativo do naturalismo, então ele tem vários fatos aqui, várias características que comprovam que ele faz parte dessa estética naturalista. Então são indivíduos com fraquezas morais, que vivem socialmente degradados, vítimas do ambiente, da sociedade na qual eles vivem. É uma sociedade suja, corrupta e bastante violenta. Então o destino deles retratado no livro não poderia ser diferente. É um livro magnífico, maravilhoso representante, não só do naturalismo, como também da literatura francesa. Não é à toa que o Zola é considerado um dos grandes nomes da literatura francesa ao lado do Vitoru. Em breve também vai ter vídeo sobre ele aqui no canal. E por fim, o último livro foi do projeto Nossa Língua Portuguesa, da Virgínia, do canal Livros da Tuca, que foi o Terra Sonâmbula, do Mia Couto. É um livrinho de Moçambique. Um livrinho curto, mas difícil, bastante poético, em que um ônibus incendiado na beira da estrada serve de abrigo a um velho chamado Tuair e a um menino chamado Muidinga, que estão fugindo daquela devastadora guerra civil que tomou conta de Moçambique depois da independência. E nesse ônibus eles encontram uma mala com cadernos que contam a história do Quindzu, que é um jovem que parte em busca, depois de vários eventos traumáticos na sua vida, ele parte em busca de se tornar um guerreiro mitológico, quase como se fosse um samurai africano. Mas ele vai enfrentar uma jornada cheia de eventos fantásticos, muito simbolismo, e é um livro que, a meu ver, para mim, foi um livro bem difícil de entender. tem muito realismo mágico. Pelo título do livro, Terra Sonâmbula, eu entendo que seja algo mais para o aspecto mesmo metafórico, de um sonho, de algo nesse sentido. E eu não consegui absorver todo, entender mesmo, toda a história do livro, todo esse simbolismo, e isso, para mim, prejudicou um pouco a leitura. Eu achei uma história muito boa, embora eu estivesse mais interessado na história do Tuairi, do Muidinda, do que na história do Quindzu, justamente talvez por ser mais real, a história deles ser mais pé no chão em comparação com a do Quindzu, que era onde entrava mais essa situação do sonho, do simbolismo. Então, foi um livro que eu gostei bastante, mas ficou, para mim, essa leitura prejudicada por eu não ter entendido muito do que o autor quis colocar ali. Mas dá para ver que é uma leitura poética, foi uma leitura muito interessante, muito gostosa, que te prende, que você fica tocado em vários momentos, tocado e chocado em vários momentos, com várias cenas que acontecem ali na história, mas não é um livro que eu posso dizer que me marcou profundamente a ponto de se tornar um livro da vida, de querer fazer uma releitura mais tarde. Eu acho que não chegou a esse ponto. Eu não tenho, não sei se eu não tenho essa capacidade de entendimento ou essa sensibilidade necessária para entender esse tipo de leitura. Mas é uma obra que eu recomendo bastante, muito bonita, e que foi uma leitura válida, principalmente para conhecer algo da literatura de Moçambique, da qual eu não conhecia nada. E em relação ao Miyakoto, sim, eu pretendo ler outras coisas dele e ver se esse tipo de escrita dele se repete em outras obras. Então, se você já leu outras obras dele, e me contem o que vocês acham aí, por qual obra eu devo dar continuidade à leitura do Miyakoto. E se vocês já leram também esse livro, é o que vocês acharam. No mais, eu agradeço a todos que assistiram até agora, que acompanham aqui o Livros e E-Books. Espero que a gente dê continuidade a essa parceria tão legal, essa troca de experiências tão bacana aqui no decorrer de 2022. Tá bom? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.